Sou eu quem fiz o firmamento Tenho o controle do tempo Dou a direção ao vento e digo ao mar Daqui você não vai passar Sou eu quem manda o céu derramar chuva Manda o dilúvio e a terra inundar Pois tenho em minhas mãos todo o poder Sou eu quem abre porta, fecha a porta Abre cova, fecha a cova, põe a prova e tiro a prova E faço ressuscitar Eu mando e por ninguém sou mandado Sou eu quem quebra a lança e corta os laços Para o meu povo livrar Eu entro na fornalha e o fogo não me queima Caminho sobre as águas da bomba em terra seca Acalmo a tempestade e o forte furacão Com gritos e buzinas e esmuralhas viram o chão Com apenas um sopro abri o mar ao meio Faço voltar no tempo Sou Deus e tudo vejo Quando entro nessa guerra é pra vencer E meu agindo na terra é pra vencer Eu mando e desmando Eu faço e desfaço E quando eu entro em cena Quebro o arco e corto o laço Queimo os carros do fogo Sou Deus de livramento Acalmo o coração Entendo que estou passando Estou agindo e forte trabalhando Abrindo portas, fechando copas Estou descendo hoje quanto a vitória Canta que eu faço Hora que eu trabalho Faz a minha obra e esse mau desfaço Podes contar comigo E creio no que eu te digo Sou Deus de livramento Sou fiel ao seu amigo Na tua vida eu sou Na tua família eu sou Na tua saúde eu sou No teu futuro eu sou No teu sustento eu sou No teu livramento eu sou na causa impossível eu sou Na tua área eu sou Estabueleço o rei Também tiro do trono Exalto o humilhado Dou honra quem eu chamo Se for preciso eu entro nessa guerra E provo que você tem dono E na voz, polícia da mamãe Se eu posso...